Olá, hoje eu estou aqui na Avenida Presidente João Goulart, no Taboão em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês esta casa de condomínio que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. O lavabo. Aqui a varanda com churrasqueira, ela é parcialmente coberta. Aqui é o lado da área de serviço. E tem acesso também à cozinha. Atrás daquela porta é o ovão abaixo da escada e tem a dispensa. Bate bastante sol aqui na casa. Voltando aqui para a sala, agora vamos conhecer os quartos. Vamos começar aqui pela quarta da suíte. O banheiro da suíte. Aqui é o lado do segundo quarto. O armário aqui inteiramente espelhado. O terceiro quarto. Hoje ele é utilizado como home office. Tem essa vista. Tem bastante armário aqui embutido. E este é o banheiro. Aqui tem um espaço. Um sótão. Dá para servir como um depósito. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online. Diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. uma próxima parte do Quinto Andar. E aí, depois do Quinto Andar. A CIDADE NO BRASIL